Esse é o One Capsule, e nós vamos falar agora da Taylor Swift, que tá muito mais antenada que muita gente aí na questão de investimento, pra quem não sabe, a Taylor Swift é uma cantora muito famosa, faz muita música de sucesso por aí, é uma moça muito bonita e coisa e tal, e mostrou que tem inteligência também, tem perspicácia também nesse assunto ao negar, lá em 2021, um contrato com a FTX, olha que coisa. E justamente as outras pessoas que não negaram esse tipo de contrato, por exemplo, a Gisele Bidchen e o marido dela lá nos Estados Unidos, o Tom Brady, né, estão envolvidos numa grande ação do pessoal que foi enganado pela FTX contra esses influencers. E essa coisa tá mexendo tanto que até aqui na CVM, na agência reguladora brasileira, né, quem regula essa área de investimentos aqui no Brasil, estão querendo fazer uma regulação para a área de influencers em finanças e criptomoedas. Vamos entender o que é isso daqui, o que vai mudar nessa história toda, e será que isso é justo do ponto de vista da ética libertária, né? Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino Cocô de Mamute, Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, a CVM tá estudando regulamentar essa atividade, né, porque o que que acontece? O que que é um influencer? O influencer é uma pessoa que tem muita audiência na internet. Algumas pessoas me consideram um influencer, eu acho que ainda tô no meio do caminho aí, somos uma subcelebridade, um sub-influencer, mas enfim, pessoas que têm uma audiência grande, e quando essa pessoa dá uma dica ou fala alguma coisa, muita gente tende a tomar aquilo como uma coisa positiva, como um conselho e coisa e tal, e é comprar determinado produto ou determinado serviço, né? Pois bem, a FTX, que é aquela corretora do Sun Bank Manfred, que a gente falou sobre isso aqui, fizemos vários vídeos sobre isso, né? Uma corretora de criptomoedas, mas que investia, oferecia investimentos, e aí de repente teve um problema de liquidez, e acabou quebrando e deixando aí não sei quantos bilhões de dólares de prejuízo, prejuízo, um monte de gente perdeu dinheiro na FTX, na época do ocorrido eu falei pra vocês que o mais importante é você lembrar que corretora não é carteira, então não deixe sua criptomoeda lá, você pode usar a FTX, pode usar a Binance, pode usar qualquer outra, quer dizer, a FTX não pode mais porque ela quebrou, né? Mas hoje você pode usar a Binance, pode usar a Coinbase, pode usar qualquer uma dessas corretoras. Se você quiser trocar dinheiro Fiat por criptomoeda ou criptomoeda por moeda Fiat, né? Você usa essas corretoras, mas é importante você não deixar o dinheiro lá. E qual que era o problema da FTX? A FTX não apenas fazia esse negócio de exchange, porque a exchange em si não é um problema, porque você está trocando uma moeda por outra no mesmo valor, então em princípio isso não é um problema, né? O problema da FTX é que ela tinha também investimento, e aí junto com o investimento eles começaram a investir o caixa da exchange. Então, além dos clientes que investiam dinheiro lá, então você comprava uma determinada criptomoeda e botava lá na FTX para supostamente render juros, e se rendia ou não rendia, eu não sei, porque aparentemente todo mundo perdeu tudo, e em determinado momento eles chegaram a tirar dinheiro do caixa da exchange para bancar essa parte de investimento, e aí que cagalhou tudo, deu problema, o Sam Bankman-Fried está preso, está respondendo a processo e coisa e tal, enfim, não vou entrar nessa história aqui não, né? Mas olha só que curioso, a Taylor Swift disse que chegou, os advogados da FTX conversaram com o advogado dela, ofereceram um contrato de 100 milhões de dólares para ela recomendar a corretora, né? Tal como o Tom Brady falou, recomendou, a Gisele Bitt, vários atores, não, teve um monte de gente aqui, porque essa ação aqui contra esses influencers aqui da FTX, tem um monte de gente aqui, ó, oito youtubers no total aqui estão sendo processados, além de outras empresas que participaram desse processo, né? Mas quando ofereceram isso para a Taylor Swift, ela perguntou para o advogado dela, olha só, você tem como me garantir que isso não são ativos mobiliários não registrados? E aí o advogado falou, olha, garantir eu não tenho como garantir, aí ela falou, então não quero fechar esse acordo não, não quero entrar nessa não, aqui ó, você pode me garantir que não está vendendo ativos mobiliários sem registros? E aí o pessoal explicou que não, que tem uma controvérsia, porque a SEC, né, que a CVM lá dos Estados Unidos, estava na época, estava estudando esse negócio, não tinha definido ainda o que era ativo, o que não era ativo e coisa e tal, e com isso ela se safou, olha só, ela foi a única celebridade que recusou essas propostas de parceria da Exchange, o resto todo mundo aceitou, o Tom Brady, a Gisele Bittchen, Larry David, enfim, um monte de gente aqui, Lewis Hamilton da Fórmula 1, todos eles anunciaram, fizeram propaganda da FTX, e agora estão sendo acusados pelos clientes da FTX de serem, de terem participado do golpe, né, e bom, o que que eu acho disso, né, primeira coisa, do ponto de vista legal, sim, existe chance deles serem condenados a pagar alguma indenização aqui, né, o quanto que vai ser essa indenização, se realmente vão acabar tendo que pagar, eu não sei, mas é possível que pelo menos no nível do que eles receberam de pagamento da FTX, eles tenham que devolver, pagar para as pessoas que foram prejudicadas pelo esquema, né, agora, isso aqui é na justiça atual, na ética libertária, não, não teria nenhuma lógica isso, porque para para pensar, se você resolveu basear as suas decisões de investimento num corredor de Fórmula 1, uma modelo, um comediante e um jogador de futebol, meu amigo, você merece perder os seus investimentos, essas pessoas não são especialistas em criptomoedas, especialistas em investimento, não são pessoas capacitadas para você tomar suas dicas, então, quem tomou dica desse tipo de gente, merece o que vai acontecer com ele, né, e mesmo de youtuber também, eu falo, sim, eu sei, eu sou um youtuber também, e eu deixo claro aqui, eu não sou especialista em investimento, sempre que eu falo de bitcoin, de investimento, eu não sou especialista em porcaria nenhuma dessas, eu falo que eu pessoalmente compro bitcoin, mas isso aí, eu estou dizendo que eu compro, né, você, meu amigo, se quiser comprar, você compra, se não quiser, não compra, faz o que você quiser da sua vida, eu, a decisão que eu tomei da minha é essa, mas eu não estou falando para ninguém comprar, não. Então, no final das contas, é isso daí, você acreditar em, usar como base para tomar suas decisões, vídeos no YouTube, decisões importantes como essa, eu tomaria muito cuidado com isso, as pessoas merecem perder o dinheiro dessa forma, né, e, bom, então, essa ação, na ética libertária, não cola, mas pode ser que cole no estadistão, vamos ver qual vai ser o resultado disso daqui, apesar de que também seria uma coisa digna, né, a pessoa que pegou, que ganhou dinheiro da FTX divulgando, no mínimo, devolver o dinheiro que ganhou. O problema nesses casos é que, por exemplo, o próprio Tom Brady, ele tinha dinheiro aplicado na FTX, então ele também perdeu dinheiro ali, né, enfim, não é uma situação simples nessa história. Agora, aí, com isso, essa pescada aí, a CVM está querendo agora regular a atividade de influenciadores no mercado financeiro. E, bom, qual que é a ideia da CVM? A ideia dela, eu acho que é bastante razoável, é basicamente dizer que, se o influenciador está sendo pago por alguém, ele tem que deixar claro que está sendo pago. Isso eu acho que, do ponto de vista ético, é bastante responsável, acho que as pessoas deveriam fazer isso. Eu sou há muito de vez em quando que tenho conteúdo pago aqui no canal, mas quando eu tenho conteúdo pago, eu faço questão de dizer, não, olha só, esse conteúdo, esse vídeo está sendo patrocinado pela empresa tal, e vamos falar sobre isso e coisa e tal, Então, eu acho importante dizer isso porque, sim, eu estou recebendo patrocínio, né, estou falando ali de acordo com o patrocínio. E o que eles falam é só isso, porque o grande medo que eles têm aqui é aquela pessoa que fala, não, compra a ação de não sei o que lá, porque é uma ação muito boa, uma ação que vai subir, que, nossa, que ela está subvalorizada e não sei o que lá, e no final das contas, o que está acontecendo ali é que o cara está recebendo dinheiro de alguém que quer vender essas ações, acha que a ação não vale nada, mas ele pagou para o cara para ele falar, para ele poder desovar as ações dele. Enfim, esse é o risco que eles querem derrubar aqui. Não é o risco de você que acha que jogador de futebol entende do assunto e segue jogador de futebol, então é o risco, na verdade, da pessoa enganar, dizer que está sendo isenta, dizer que não está fazendo propaganda, mas estar fazendo propaganda. Então, esse tipo de coisa aqui, eu acho bastante ético, acho que todo mundo deveria seguir isso daqui. É lógico, eu, como libertário, não posso concordar com regulamentação de atividades de influenciadores, como nenhuma outra regulamentação coercitiva, isso não ajuda em nada, no final das contas. É o que eu falo, o mercado costuma premiar as pessoas que agem de forma ética, naturalmente. Aqueles que pegam dinheiro, como é o caso que eu citei aqui, da pessoa que pega dinheiro para elogiar uma ação tal, e coisa e tal, naturalmente, com o tempo, vão acabar fora do mercado, porque é um mercado que vem de confiança. Então, não adianta, a pessoa vai acabar sendo expulsa do mercado de qualquer forma. Além do que, é o que eu falo, você basear investimentos da sua vida inteira em vídeos do YouTube, eu não faria isso. Enfim, essa é a recomendação que a CVM está falando, eles ainda vão estudar, se vão regulamentar, ainda não tem a regulamentação, não tem nada assinado ainda, mas serve como um aviso para vocês. Assim, é legal ver vídeo de YouTube sobre investimento, eu gosto também, assisto um monte de gente aí, mas toma cuidado, sempre tome decisões embasadas, procure mais de uma opinião sobre o mesmo assunto, nunca veja uma coisa só para tomar uma decisão, eu acho que é importante, vai fazer bem para a sua poupança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.